Boa tarde pessoal, Adilson Brito aqui direto das ruas para trazer informações de um acidente que ocorreu agora na Domingos Sartori, sentido Botucatu, Unesp. O acidente envolveu dois veículos, um Ford EcoSport e um Renault Cru. Tudo indica que o Ford EcoSport tentou fazer a rotatória aqui do Jardim Tropical, bem na entrada do Poço Tropical. Quando foi fazer a rotatória do Poço Tropical, o Renault Cru acabou sendo colidido pela abatida e a foto que vocês estão vendo aí. Tudo indica que o Renault Cru estava na faixa da esquerda e o outro carro na faixa da direita. E aí o carro da faixa da direita tentou entrar na rotatória, sendo que não viu o Renault Cru chegar. E aí é onde aconteceu o acidente. Os ocupantes do carro EcoSport, todos estão bem, do Renault Cru também estão bem. O condutor foi levado por familiares, mas as testemunhas não soubem explicar se foi para o Unesp ou se foi o pronto-socorro. Porém, com ferimentos leves. Nesse exato momento, a concessionária do Tietê está aqui para prestar socorro, para remoção dos carros. O pessoal está um pouco exaltado, mas é exatamente só isso. Tem muito a acrescentar. A via está fluindo, os carros estão no acostamento. Então, quem está indo de Botucatu para o Unesp pode vir tranquilamente, que não terá problema. Só tomando cuidado aí. Daqui a pouco a rodovia do Tietê já sinaliza, deixa meia pista. Então, tomando os devidos cuidados. Então, Adilson Brito aqui, direto das ruas. Forte abraço para todos vocês. Até mais. Tietê já sinaliza. Tietê já sinaliza. Tietê já sinaliza. Tietê já sinaliza.